Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com Eternal Edge Plus Prologue, o Prologue está gratuito na Steam, ele é um jogo que vai lembrar muito o Zelda Breath of the Wild, só que ele é mais ou menos misturado com os jogos mais open world, e ele tem uma história a mais do Shadow of the Colossus, é, dá pra saber que ele é uma junção de coisas, mas interessante, tá, a chave do jogo gratuito foi oferecida pelos desenvolvedores, então muito obrigado, e vamos lá, o novo jogo, sim, o Prologue, não creio que seja tão grande assim não, parece ser impressionante, parece que muita gente gostou, tá, vamos ver, há muito tempo, o Cross, é, An Eternal of the Second Age, was a mentor to a prominent noble, he had the ability to instill peace into the noble's kingdom, but at the moment of decision, the noble betrayed Cross in all his life, choosing power over the compassion of his people and luxury. The land turned to darkness and greed. People no longer cared about the dignity of the other, and soon all men were exploited. His wife, Evelyn, attempted to speak words of comfort as she left for the next assignment that was meant to be theirs together. It was not you that unleashed the terror amongst those people. Always remember, do not lose your faith, love. Cross watched as she sailed to the eastern sea. He waited on the shore just a single lighthouse to light her ship as she faded into the horizon. Years passed. Seasons changed. Cross stood alone, relinquished of his former glory, his wife still gone without a trace, so he went to seek the court's help, to return his state as before. But when he went to the Eternals, there was only silence. They would not return to him his full splendor, but they would give him a chance to redeem himself. Cross, determined to find Evelyn again, set sail with anyone who would take him. He traveled to distant lands, saw many dreams and cities of men. For years, he searched for her, but he did not find her. Until one day, some many years passed, he heard from the sailors of the most fair and beautiful lady who had lay asleep, unaging, and the people of the land who loved her so much that they stood guard by her all day and all night. Cross, hearing this, and hoping with his heart that he would have finally found Evelyn, and fearing at all costs that she and I, forever still, set sail for this land across the sea, the lost kingdom of Beor, ravaged by a dark entity known as the Skeleton King. This is where our story begins. Okay. Legalzinho. Introdução legal. I don't know if my voice is too loud, I think so. Aham. Oh. Eita, I'm going to go to. Ah, um momentinho. Okay. Bom. Nós temos... Deixa eu ver. Isso aqui são inventários? Sim, são inventários. Okay. Deixa eu ver uma coisa. Ferramentas. Keybindings. Só para baixar um pouquinho, né? Porque... Oh. Vou colocar tudo... Tá. Tudo... Tá. Pronto. Emissão. Uh. 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 Será que aquilo ali é um chefe? Tá. Então isso aqui é minha barrinha de estamina. É... Estranhamente posicionado. É um RPG também, tá, gente? Ele é oric. Quer dizer, rei esqueleto. Ora, ora. Cross, o eterno. Venho vingar o povo de Beor. Tético. Esses lacaios devem ser suficientes contra você. Mas ele não. Eterno. Combate de espada. Ataque com X. Execute combos ao copiar inimigos rapidamente. Ah, tá. Então de espada... É, 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 é. Fluido. Fluido. Legal. Ahn... Ok. Com a mira travada. Trave a mira com LT. Ah, beleza. Deixa eu pegar meu controle que não está conectado aqui. E onde está aquela adorável moça? Ela lutou com força. Com mais força que você. Para onde foi a sua força? É o Tab? É o C? É o X? É o F? É o Z? É o Q? Ah, é o botão direito. Nível 60. Cavaleiro Troll. É, calma aí também. Caraca, eu estou dando 6 mil de dano agora que eu vi. Ah, estou nível 100. Olha só. Que ilusitado. Eu não gosto desse tipo de mecânica quando o pessoal já começa o prólogo. Olha, você é muito fortão, cara. Aí... Ah, meu Deus. Você voltou ao nível 1. Tenho algo para te mostrar. Para ler. É um presente só para você. Não importa quantas vezes eu te derrote em uma batalha. Você retornará. Então, em vez disso, vou te aprisionar com isso. É, é. Você está pronto? Pronto para ficar o resto da eternidade na minha prisão? Espero que esteja. É um prólogo, tá, gente? Muita coisa para não mudar. Estou preparado para te enfrentar. Vamos testar sua força, Cross. Venha. Ok. Não deixe o fracasso. Seja seu destino, Cross. Esses eventos ainda não aconteceram. Quando você enfrentá-lo, o Rei Esqueleto, você não poderá falhar. É. Santuário. Outro pesadelo, Cross? Eles vão piorar enquanto se esposa estiver dormindo. É mesmo? Como é que você sabe? É forte, mas temo que o tempo dela está começando a sumir. Por quê? O que é isso? Dá a entender. O feitiço que o Rei Esqueleto colocou sobre ela é muito forte. Ah. Como ele não conseguiu derrotá-lo, o Rei Esqueleto a colocou em um sono profundo. A fonte do que está espalhado por todo este reino. Cross, eu sei que sua jornada foi longa e que você acabou de chegar. Mas você precisa ser rápido para ajudar sua esposa. O reino de Bior é vasto e desconhecido por você. A sua força desapareceu e o que sobrou da sua família está à beira da morte. Obrigado, viu? Tudo parece estar contra você, mas você deve... É... Olha, você está todo lascado, você não tem dinheiro, você é um pé rapado, um monte de coisa, mas relaxa. Você vai conseguir. É o melhor, né? O melhor incentivo que tem. Obtendo missões. Cross, a maior fraqueza no feitiço do Rei Esqueleto. O poder das trevas tem quatro fontes. Claro. Cada uma escondida no reino. Essas fontes são conhecidas como orbs amaldiçoados. Parece sombrio, de fato. Elas são tão desagradáveis como o nome dela sugere. Para acordar Evelyn, os orbs deverão ser reunidos. Muitos heróis tentaram, muitos falharam. Mas você... Você não é um herói comum. Eu te juro que eu falei, mas você, sem ler o texto. Juro. Eu juro. Não é um herói comum. Como um eterno, eu sei que você pode ser maior que esse mal que atormenta esta terra. Farei isso pelo bem da Evelyn. O destino da Evelyn, assim como o do nosso reino, está agora com você. Vá pelas portas do santuário em direção aos campos da ruína. A orbe é amaldiçoada, mas... Mais próxima está escondida dentro da caverna sombria, a leste daqui. Boa sorte, sua jornada. Darei o meu melhor. Prescione A para vir... É... É o C, tá? I de inventário. Eu não tenho armas. Quill. É o dinheiro, provavelmente. Poção pequena de vida. É uma poção que provavelmente cura a vida. Mausoléus do rei esquerdo estão escondidos por todo o reino. Explore-os para obter seus tesouros. No combate, utilize ferramentas como as bombas e o revólver Falconite. Você pode fazer mais bombas e munição de estabilidade. Os campos da ruína. Uma espada no chão, cravada. Espada de ferro. Você pode equipar. Já foi equipado. Isso aqui. Interessante. Open world. Bonitinho. Eu só acho que a câmera está muito próxima. WK, né cara? Eu falei, hein? É hora aqui. Antes de você sair por aí para se divertir eu sugiro que conversemos. Tá, eu vou conversar sim. Vou embora daqui. Eu vou colher plantinhas. Converse com o cavaleiro misterioso. Ele vai deixar de ser misterioso a partir do momento que eu chegar perto dele. Eu brinquei ele. Esse aqui é vermelho. Essência da morte. Coco. Ah, é o coco. Ó. É... Ele está bem early esse jogo aqui, né? E esses esqueletinhos... Esses cristalzinhos aqui? Pois não, moço. Sério? Você já segurou uma espada antes de sair por aí? Eu sou eterno, filho. Com licença. Há equipamentos na casa. Pegue o que você precisar. Obrigado. Você não vai me agradecer pelo jeito. Acabei de agradecer. Meu nome é Pierce. Sou vigia do santuário. Local de descanso de Evelyn. Desde que entrei para os guardiões. Por que você a protege? Ela era a nossa protetora. Então agora fazemos o que podemos para retribuir o favor. Você é novo aqui. Então vou pegar a leve. Os guardiões são uma linha de cavaleiros que existe há gerações. Eles são mais do tipo tradicional. Acho que é o que pode se dizer. A guarda real não tem mais disciplina. O que você quer? Não vou mentir para você. Não confio em você ainda não. Também não sei o que Klaus viu em você. Parece um desafio... É... Porque ela é minha esposa. Ah... Um desafio para você levantar até mesmo uma espada grande. O passeio de parque foi longo. Não pude me exercitar nos últimos meses. Suponho que vamos lhe dar uma chance. Ei, se não der certo só teremos um homem a menos. Obrigado pela confiança. Você vê aquelas pequenas ruínas ali? Lá em cima. Ali, tá. Uma mera lembrança de uma civilização outrora viva neste reino. Há algo que eu quero que você consiga para mim. Bom... É para você na verdade. Bata em aquelas ruínas. E procure por um item. Ele é chamado de radias. O essência da eternidade. Estou trabalhando nisso. Quando você conseguir a essência volte aqui para que possamos discutir uma necessidade real. Bom, ele falou que eu posso entrar aqui e pegar o... Os equipes. Mortal escudo de ferro. Tá bom. Ele demora para equipar, né? Tá. Então o esquema é... O primeiro item é... Radiância, claro. Vamos usar o Rei Esqueletro. Eu vou enfrentar o quê? Abóboras? É isso? É... São beterrabas? Agora tá parecendo o Banjo Casal, hein, filhão? Experiência 2. Nível atual. O boy que o português tá muito bom. Ok. 300 por nível 2. Porra, legume no mar. Ó! Obreiras cacarejadoras. É uma galinha. Uma galinha. Peguei duas espadas. Ó! Não, mas peraí. Não. Ah! Ele me dá 2% de resistência a elementos. Ô, meu Deus do céu! Era uma medição. É, eu não vou... Ah! Eu pensei que tinha os drops assim e tal, mas... É... Tem. Mas ele não é... É... Não tem afixos, né? Olha, querido ou não, é um jogo... É... Como que a gente chama? Ganha uma bópora. Olha só. Não é o ganancioso. É... É... Que busca muita coisa, sabe? O que é seu nome? Hã? Não é ganancioso. O que é ganancioso? É... É American. Boa tarde, meu caro. Seja bem-vindo. Saudades. Saudades. Esqueci o nome, mas enfim. Hã? Qual o nome? Não. Enfim. É... Ele procura ser muita coisa, porque esse tipo de jogo, ele não é tão simplesmente... Perfeito, né? Não é tão simples de fazer um jogo desse, né? É... E... É legal. É legal. Mas vamos ver. Esse aqui é o prólogo, né? Vamos ver o completo. Olá, Cavaleiro... Meca. Aham. Muito obrigado pela inscrição, América. Ok. Se ele pular então, eu saio de perto. Tem sentido isso aí que você tá fazendo agora? Ah, tá. Ah, isso é o escudo! Ah, entendi. Entendi. Vem abóboras! Hehehehe. Na verdade, não, né? Na verdade, não, né? Cadê minha poção? Não. É um... R? Não, pera aí. Como é que eu uso isso? Um... E... Segura sem pouso de vida... Aperta o S pra sair e ele não sai. Ah, tá. É um... Então, fica meio complicado porque não é tão rápido assim pra eu reagir quando ele for pular, né? Assim... É... Não tá tão fluido porque provavelmente esse jogo ele é mais pensado no controle do que no teclado, tá? Pode melhorar, né? Esse tipo de mecânica. Não é... Não tá parecendo um jogo ruim, sinceramente. Mas assim, eu não sei se vocês viram, mas é a sexta vez que eu dropo essa ombreira. É, eu não posso estar perto dele quando ele fizer isso. Não é só questão de pular. Mas eu acho que eu já vi um padrão já. Ele bate agora e aí a gente sai e ele vai pular, né? Isso aí. Tem um limão ali, cara. Podtech. Olá, moço. Fico imaginando que posso estar lá em cima. Em cima de onde? Ah, é você, Cros. Certo? Vejo que você está acordado. Tá tentando acordar sua esposa, certo? Obviamente. Pois é. Não se importe comigo. Eu não converso com outros com frequência. Olhe para lá. Você vê aquela torre? A grande, ao longe, é chamada de torre mais alta. A lenda diz que é um grande sono no topo dela. Talvez seja uma boa ideia investigar ela. Obrigado pela dica. Certamente. Calma, né? Vamos com calma. Então, eu já dropei algumas ombreiras aqui, sabe? Opa, peraí. Nível zero? Combine. Olha só. O velho truque, cara. Interessante. Legal. Legal. Interessante. Caçou. Bomba abóbora. Uma bomba do tamanho da sua mão. Com mais pos... Activate bombings, vai press o E. Sinto o cheiro de puzzles Então vamos equipar Eles precisam melhorar um pouquinho Os controles Será que os orbes amaldiçoados São aqueles ali que estão brilhando Olha ali Tem o vermelho, tem o amarelo Tem o laranja, ah não Somos minerários O que nós temos aqui em cima Um pau dourado Ah, não É a essência Tá Era isso que eu tinha que fazer? E não matar o bichão lá Corra, como o vento, Link Cross Corra Agora nós temos que voltar para o cavaleiro sem asa O cavaleiro da fogueira Grande guardião desconhecido Ó, foram só três hits Agora é impressão minha Ah não, mas já tava sendo isso aí, né É que eu queria passar de nível Pra ver o que ele vai ganhar Quando ele passa de nível Porque eu não vi status, né Podtech Bomba abóbora Provavelmente esse podtech É um pó explosivo, tá É com ele que nós faremos Com ele que nós faremos as bombas Então é interessante Como eu disse Ele Ele quer Ele busca ser um jogo Teoricamente grande, né E... E assim Só tem que tomar cuidado Porque geralmente Quando você pega assim Aliás Um momentinho Pronto, gente Voltei É, o jogo procura ser audacioso, né E assim Tem que tomar cuidado Porque esse tipo de jogo O pessoal pede muito, né Exige muito Porque nós temos É... Umas métricas Com esse tipo de jogo Bem grandinhas, né No caso O próprio O mais conhecido Atualmente, né O Breath of the Wild Que é o do Que é o Zelda Então assim É... E até o Genge Impact, né Querido ou não Faz mais ou menos Parte do Do mesmo estilo Já que É inspirado, né Mas assim Não é que não tenha o que fazer Mas de novo É... Cuidado Nível aumentado Eu falo tomar cuidado Porque assim De novo É... Imagina o seguinte A pessoa vai lá na Steam Onde quer que seja E compra esse jogo Ele espera Uma coisa Só que O padrão É... Configurado, né O padrão Setado Pra esse tipo de jogo Ele é tão alto Por causa do Zelda Que Não é culpa do jogo Se a pessoa não gostar Entendeu? Então por isso que Tem que tomar cuidado Com esse tipo de jogo Infelizmente Não é culpa dos desenvolvedores E tu quer dizer Que eles não vão fazer Né Mas... Esse sorriso no seu rosto Me diz que você conseguiu A essência Que você conseguiu A essência está com você O que eu faço com isso? Sim, continue Sempre que você quiser usar a essência Que encontrou em suas viagens Simplesmente descansa em uma fogueira Com isso explicado Acho que vou ter que confiar Que você pode se cuidar sozinho Olhe por onde anda Os lacais do rei esquerdo Estão por toda parte As forças dele variam Em algumas áreas Como aqui Eles são muito fracos Mas se você ir muito longe Antes de estar pronto Bom Aí você terá que ficar de olho Em sua retaguarda Escute Cross O Etero Seria ótimo Se pudéssemos mantendo aqui Mais um... Ué Pra você criar um pouco De massa muscular Mas A Guarda Real Está realmente em problemas Os seus soldados Estão diminuindo Precisamos de alguém Para ajudá-los Se as fortalezas da Guarda Real Forem destruídas Pelos Vermin Não haverá nada Entre os santuários e eles Cross Se você quer ajudar Evelyn Precisa ajudar a Guarda Real Farei o que deve ser feito Tudo bem Ouça Há uma torre de vigia Próxima daqui Chama-se Torre Al Está o capitão da Guarda Real lá O nome dela é Astra Ela pediu ajuda Para alguns dias Mas como temos pontos guardiões Sai daqui Seria impossível Você deve se apressar Para encontrar a Astra Ele é forte Mas os Verminoc Acabarão com as poucas Forças que lhe restam Irei imediatamente Mas Jir lembre-se De ativar a fonte Das viagens Você pode viajar Entre elas Obrigado Se não tivesse no nome Obrigado Fera Assim Descansar até amanhã Gastar essência da eternidade A eterna é usada Ou a eternidade Ou a essência eterna É usada para aumentar As suas estatísticas básicas Aprimorando a eficácia De cada nível Técnico Deu Nossa Tudo isso Nossa É muita coisa Muita coisa Olha que legal Gastar essência de eternidade Está saindo do Do bloquinho de texto Criar Erva pedir sinal Bomba Ok Ok Vamos ativar A fonte Esses jumps De câmera Não sou eu não Vamos ativar A fonte De viagens Descoberto local Fonte das viagens Não tem sentido Essas Essas engrenagens Ah tá Então Eu passei de nível Legal Cara O que eu ganho Ao passar de nível Na verdade Tem sim Ah Aqui Aumentou a vida Tal Aumentou Eu creio Um pouco Do meu dano Que é isso aqui A ponte De viagem rápida Ok Eventos do mundo Eventos do mundo Então Aqui eu queria ler Ah tá Entendi Ele está carregando Mara Eu nado Eu nado Caraca Eu não nado Eu sou um jet ski Cara É Assim É o prólogo Como eu disse E Teoricamente Tem uns bugs Visuais Mas tudo bem Teoricamente Precisa De um polimento Um não Precisa de vários polimentos Na verdade E Legal Não está ruim não Tem algumas coisas Que eu melhoraria Assim logo de cara Por ser prólogo Não é World Access Bem diferente De World Access É um beta teste Tem uma luz ali Aqui eu preciso De uma chave Materiais requeridos Full game Onde é que pode Estar esse item Deixe-me ver Será que está Em alguma parte Do mapa Aqui Aqui Ah tá acima Das grandes planícies Aqui ó Aqui na Steam Ah mas o jogo Já lançou Verdade né Deixa eu ver Uma coisa Porque eu vi o prólogo E eu pensei Putz Eu acho que O jogo ainda não lançou né O jogo lançou Prólogo de trouxa Tá bom Bom O bom é que vocês podem ver Vamos ignorar Basicamente Tudo que eu disse A respeito do jogo Porque é o seguinte O prólogo Foi lançado 5 de maio E o jogo Que é a parte gratuita Que é a demo né E o jogo Foi lançado 8 de maio Então assim É que também Eu peguei o jogo Faz um tempo Tá gente É Eu tô demorando Pra gravar as coisas Por causa de tempo Mas enfim Eu pensei que Ah então O jogo vai Vai ser melhorzinho E tal Então Gostou do prólogo Legal Achou meia bunda Eu acho melhor Ele pegar o jogo Completo não Tá Porque assim Se o jogo Completo for assim Cara Até vale O preço normal Indy né Eu acho que Tá 29 reais O preço Não tá nem 37 Mas Não é que tá feinho Mas O produto early né E se eu não me engano Ele não está em early access Então É isso aí né É isso aí Não E o pior Que eu acho Que na verdade Esse foi o último jogo Que o desenvolvedor Me ofereceu E o filho da mãe Me ofereceu o prólogo Eu não gosto disso Porque o jogo é gratuito Eu não preciso de chave Para jogo gratuito Eu vou lá e testo É normal né Olha só A audácia Desse cara Uhum Provavelmente Não posso correr Porque ele solta a bolinha Ah Dúvida né Entendi Ah Mais um de dano Vou pra 25 Tá lembrando também Muito Portal Knights né Bom Sinceramente Não é nada Do que eu esperei Eu vi algumas imagens Eu vi alguns vídeos né Por isso que eu pedi A chave Desenvolvedor tal Não imaginava Que Assim Eu pensei que na verdade Ia ser um pouco diferente Né Não falo diferente assim Melhor nem nada Mas assim Um pouquinho Mais diferente né Mais Um mundo um pouco mais rico É É legal né Porque assim Eu acho que a gente Não precisa do jogo completo Tá Pra chegar do outro lado Porque vocês estão vendo Que Tá vendo que tem NPC Tem eventos pra lá E ele renderiza tudo Então O que está te impedindo De ir pra lá Teoricamente É É esse portão Só que não necessariamente Você precisa Do jogo em si Se você conseguir Cair aqui E passar pro outro lado Tô falando que eu vou burlar Tá Mas assim É o que parece Parece E É Tá lembrando o Pine É Mas assim É É como eu disse Eu mesmo falei né Ele Ele seta um padrão né Esse padrão Ele é muito alto Não pra mim né Mas assim Pra esse tipo de jogo mesmo Ele é um pouquinho mais alto Parede visível Ah Então além de tudo Eles colocaram parede visível Aí eu entendo Aí eu compreendo Não tá ruim Tá Não tá feio Acho que se você gostou Vale a pena você pegar o jogo completo Ver Baixa o prólogo Joga até onde o prólogo vai Vai te Vai te levar e tal Mas assim Pra mim É Gostei muito não Ó É Não é só isso É que eu não gostei É Não 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 tô na 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 vontade de jogar né Assim E também não me chamou muita atenção Porque assim Ah o RPG Pô legal Tem nível Mas tem ataque Ataque long range Hit Crítico Assim Isso aqui pra mim Tá muito básico Muito básico O que eu gostei É isso aqui Isso aqui eu gostei É Gostei porque Você combina aqui Pronto Aumentou aí a A Os status E putz Tá Isso aqui eu achei legal Não tô falando que é o único Tá Mas Nossa É Eu achei legal Mas ok Vou deixar esse vídeo por aqui Obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, questões Curtida, compartilhada Inscreção no canal Vai ficar caro em vocês Deixa nos comentários O que vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Live quase todos os dias Atendido na Tron Fox Maiden E novamente Muito obrigado a todos E até a próxima Tchau